A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao longo dos últimos séculos, a humanidade conseguiu explicar com vários graus de precisão os fenómenos conhecidos à nossa volta. Basicamente tudo o que nós vemos, tudo o que sabemos, desde que nascemos até que morremos, eu diria quase todo o universo visível pode ser construído com apenas algumas interações fundamentais. Mas neste tempo todo, nós também aprendemos que a nossa descrição da gravidade não está completa. E eu diria que esta é talvez a questão mais importante no âmbito da física que está em aberto. A descrição atual falha, onde a gravidade é muito forte e muito dinâmica e claro, o melhor local que nós temos para procurar o fracasso da teoria é a realidade de buracos negros. Portanto, a minha proposta de investigação é justamente explorar e descobrir o potencial de buracos negros. Buracos negros representam o limite do conhecimento do nosso conhecimento e o limite do tempo. O meu projeto, o projeto Gravitas, é focado em buracos negros e no potencial de descoberta que eles têm. E o objetivo é alcançar o maior conhecimento da dinâmica de buracos negros e tudo o que está associado, por exemplo, às equações de Einstein. Nós queremos testar se os buracos negros existem, analisar o ambiente onde vivem e a forma como eles se fundem, como falam uns com os outros, como interagem. Esta é uma pesquisa extremamente importante, é um programa multidisciplinar e vai ter um impacto enorme naquele que é o nosso entendimento da gravidade em larga escala. Estamos a falar do nosso universo. O meu projeto vai estabelecer os buracos negros como detectores de novas partículas, de novas interações, física de partículas. E esse esforço vai também treinar a próxima geração de líderes no campo da investigação e vai impulsionar esta ciência a ciência de uma forma única. Claro que além do meu conhecimento da história neste campo de pesquisa, que decorre de 13 anos aqui no Instituto Superior Técnico em Lisboa, eu consigo juntar uma equipa de nove ou mais investigadores, classificados como topo, excelentes por um painel externo e isto, claro, vai atrair ainda mais estudantes talentosos de todo o mundo, pós-doutorados e outros cientistas de renome. Esta bolsa do Conselho Europeu de Investigação, o ERC, é a única opção que neste momento consegue suportar uma escala destas, desta atividade completamente dedicada e que vai permitir, claro, alcançar uma posição de destaque internacional para ter aqui um grupo líder nesta pesquisa. A CIDADE NO BRASIL